Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda é seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é seu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o belê era match Espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre habite, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Eu fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Pinto grande chamando o cu de apertar salame, tá na escuta? O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pinto grande chamando o pinto dos novos De cor da minha hora O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Sou um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda, seu moço Respondeu, vira do rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com troco Louca, vida louca Louca, vida louca Os negócios sem opção Solução é ir pra pouco Eu fui diferente O Lelê era a mente Espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre habito Ele escolhe e se cantou O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo